Salve meus amigos, beleza? Vinas aqui, seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal da Explosão do Game e a gente vai falar hoje de VRR, cara. A gente já fez alguns conteúdos aqui e citamos VRR, tá? Uma referência que a Sony quer trazer, que já existe lá nos consoles da Microsoft, no Xbox Series S, no Xbox Series X, tá? Agora vai estar disponível aí no seu PlayStation 5, tá? O que o VRR é? O que simpolicamente para você que já está usando o seu PlayStation 5 pode mudar, de fato pode mudar? Fique nesse vídeo que eu vou falar sobre VRR aqui. Então por isso eu já peço, é claro, aquele seu likezão, a sua inscrição, caso caiu de paraquedas que não conhece o canal ainda, tá? Aproveita e ativa o sino, que é para não perder nada futuramente sobre o canal. Beleza? Vou soltar nossa vinheta e a gente continua aqui com o vídeo. Galera, o VRR já está disponível para o PlayStation 5, tá? O VRR nada mais é do que uma tecnologia capaz de sincronizar a taxa de quadros entregue pelo console. No caso, o PS5 com uma taxa das telas onde o videogame é exibido. Dessa forma, cada pixel da TV ou monitor serão exibidos de forma coordenada, evitando a presença de artefatos no ecrã. O caso mais comum é o Screen Tearing. Isso significa que usando o monitor compatível, você consegue ganhos consideráveis na contagem dos frames, por segundo dos seus jogos. De quanto são esses ganhos? O comparativo aí na tela que você deve estar vendo vai estar mostrando para vocês, tá? O vídeo vem do canal É o Analista de Beats, que constou sob destaque na internet, justamente fazendo testes de performance e esse tipo de comparações. Na produção, podemos ver alguns dos lançamentos mais importantes atualmente disponíveis para a PS5, como Spider-Man, Ratchet & Clank, Rift Apart e Resident Evil Village. Em Spider-Man Remastered, o VRR levou a contagem do frame rate para mais de 90, no modo Ray Trace Performance, né? Enquanto no modo 4K, o jogo chegou nos 59 FPS, quase o dobro dos 30 FPS travados da configuração padrão. O mais novo Spider-Man e Mali Morales teve ganhos menores, mas ainda presentes. O jogo chega nos 70 FPS em qualquer um de seus modos gráficos. Já Ratchet & Clank apresenta ganhos realmente surpreendentes de frame rate. É o único game que, entre os testados, passa dos 100 frames por segundo no modo desempenho Ray Tracing. No modo gráfico mais pesado, rodando o jogo a 4K, o game fica em torno de 60 FPS. Novamente, quase o dobro da performance padrão sem VRR, né? Que trava o game nos 30 FPS para esse modo, tá? Resident Evil Village é uma exceção interessante. O game continua com seu frame rate bloqueado, não passando dos 60 FPS. Nem com o VRR ligado, mesmo assim, o autor do canal diz que é vantajoso usar a tecnologia porque viu uma diminuição do SUTRAIN e do input lag no game. Interessante, pessoal, porque eu já tinha falado sobre o VRR aqui no canal algumas vezes, tá? Inclusive, essa última atualização que a Sony disponibilizou, vou deixar aqui no card, tá? A gente vinha comentando-se que era uma espécie de preparação para o VRR. E não deu outra, né? Tá aí, né? O VRR disponível, né? Melhora muito a taxa de quadros. Nada mais é, resumidamente, para você que está chegando aí, né? É uma melhora na taxa de quadros, né? Ela, em vez de deixar fixada ali em 60, ela deixa mais fluida a taxa de quadros. Claro que dependendo também do seu monitor, né? E da sua TV que você usa, né? Às vezes, se você usa uma TV já mais antiga, cara, você não vai conseguir aproveitar essa funcionalidade, né? Essa tecnologia que está disponível aí. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou chegando aqui. Se você gostou do vídeo, já sabe. Deixa aquele likezão. Caiu de paraquedas aí. Se inscreva. E não deixe de ativar as notificações. Eu vou chegando lá. Forte abraço. Valeu! E não deixe de ativar as notificações. 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 E não deixe de ativar as notificações.